E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Pessoal, tamo aqui começando mais um vídeo sobre esse jogo Legend of Mushroom. E você que não é inscrito, seja todos bem-vindos. Eu sou o Brancomed, pra você que não me conhece, trago um vídeo por dia aqui sobre esse game, beleza? E eu tenho uma novidade pra vocês. Chegou evento novo, beleza? Você que tá aí no décimo dia, está aí no vigésimo dia, quero dizer que os eventos que você passou e tá passando, ou vai passar, eles voltarão depois de alguns dias de novo pra você, ok? Então fica de olho pra você aprender o que fazer, ok? Pessoal, eu tô aqui no Servidor 3 e hoje inicio novamente esse evento. Mas antes de mais nada, quero convidar vocês que não é inscrito a se inscrever nesse canal, ativa o sininho da campanha pra receber notificação dos próximos vídeos e estoura bastante o like. Tá embaçadinho, deixa eu arrumar. Pronto. Outra coisa que eu peço pra vocês é, entrem no grupo do canal que estamos chegando a 800 pessoas no WhatsApp e estamos passando de 600 pessoas no Discord. O link tá na descrição, beleza, galerinha? Deixa eu só aqui rapidão. Play. Toma. Pessoal, antes de mais nada, eu quero dizer pra vocês que todos os eventos que vieram, eles retornarão. Qual? Vai vir o evento de corda, já tô com 2.500. Fora que hoje eu ainda não fiz nadinha, beleza? Outro evento que virá é o evento de mineração, já tô indo pra 1 milhão. Eita, calma aí, rapidinho. Só deixa eu gastar aqui umas aqui. Ó, tô com 92 desse negócio aqui. Só deixa eu gastar aqui rapidão. Senão eu vou completar 100 ali, eu não gosto que completa 100. Vamos chegar em 10 mil metros. Calma, deixa eu pegar 70 ali. Que aí, a cada 5 minutos tá subindo. E eu não gosto que completa 100, senão eu acabo perdendo de ficar subindo. Vocês devem estar me perguntando, esses aí você não pega não? É só dar 300. Então eu, quanto mais fundo você for, mais ponto você vai ganhar. Por isso que eu só vou descendo, 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 descendo. Olha lá, esse aqui eu já pego. Esse aqui já dá 600, um desse. O de ouro me dá 1.500, 1.600. Quer ver? Vou pegar só esse de ouro aqui, já era. Olha lá, 1.500, pronto. Vai vir esse evento, galera. Vai vir outros eventos como... Novamente vai vir esse aqui. Já tô com 92 mil, como eu disse. Fora que eu não fiz nada hoje. E hoje eu quero dizer pra vocês que voltou dois eventos. Um tá vindo pela primeira vez e outro está vindo já pela segunda vez. Qual é? O que tá vindo pela primeira vez é a corrida de espírito de oração. É esse daqui, beleza? Olha lá, eu tô com 0 ponto porque eu ainda não gastei. Eu vou deixar pra gastar agora em vídeo com vocês, beleza? Pela quantidade que eu tenho, eu vou pegar o lugar... O lugar quinto aqui, entre o quinto ao quarto, beleza? Eu não compro, eu não gasto dinheiro com isso aqui. Os eventos que eu faço é 100% gratuito, eu não gasto nada, beleza? Por isso que eu recomendo sempre vocês assistirem meus vídeos pra vocês sempre estar guardando, ok? Eu preciso pegar aqui praticamente 3, pelo menos. Deixa eu ver. Só 2. Mas só que eu já vou ganhar um aqui porque o meu clã tá em primeiro, ó. O meu clã tá em primeiro com 1 bilhão. Eu acho que é 1 bilhão ou 10 milhões, alguma coisa assim. E o top 2 tá com 6, então nós temos 3 já garantidos. Nós já temos praticamente 3 pedrinhas garantidas, 4 mil cristal, 100 tickets de tempo, 100 cordas e 2 mil martelos. Eles podem passar sim, mas nós temos um chinês aqui no time aqui que o cara tá gastando adoidado, beleza, galerinha? Então, tem 2 eventos. Esse aqui que veio pela segunda vez, que é o individual, você gasta, você sobe. Nossa, tá embaçado aqui, a câmera tá zoada hoje. Acho que tá melhor. E temos o de grupo, que quanto mais o seu clã gastar, melhor é o rank do seu clã. Ó, tá embaçado aqui nessa parte aqui, então eu vou ficar aqui. Beleza, galerinha? Então, ó, vou vir aqui. Aqui. Eu poderia, ó, tô com 405 mil, eu vou gastar aqui só pra gente ver, ó. Gasta 1 aqui. Gasta 1 aqui. Gasta 1 aqui. Gasta 1 aqui. E gasta 1 aqui. Beleza? Agora eu gasto 1 aqui. Desse aqui eu gasto 1. Desse aqui eu gasto 1. Gasto 1 desse. E desse aqui também gasto 1. Pronto. Agora daqui 4 minutos eu vou coletar 1.150, beleza? Ou seja, tem mais 6.700 aqui prontinho pra me gastar. Tô com 33. Dá aqui o máximo. E 21 daqui dá mais ou menos. Ou seja, dá pra pegar um rank legal aqui neste evento, beleza? Vou começar a gastar aqui agora. Onde é que vai mesmo aqui? Estáto. Beleza? Tô aqui, pessoal. No próximo vídeo eu vou estar mostrando qual é os melhores atributos pra cada classe, ok? E eu vou jogar essa câmera fora. Aqui ela tá zoada. Melhora, cara. Melhora, cara. Aí. Beleza? No próximo vídeo eu vou estar mostrando qual é o melhor artefato pra cada classe, beleza? Vamos aqui, ó. Vou gastar tudo aqui, ó. Até vir um SS. Vou gastar tudo aqui, porque vai começar a vir coisa boa só depois do level 5. Então aqui é só pra poder pegar um rank legal mesmo. Não vai ter como vir SS agora, porque eu ainda tô na estátua nível 4. Depois da estátua nível 5, aí sim. E eu vou começar a escolher o certo. Assim vai demorar muito. Vai, deixa eu guardar tudo aqui. Aqui já vai gastando... Desbloquear. Aqui vai gastando de 1.200, 1.200. Vai mais rápido. Ó lá. Pronto, a partir de agora não. A partir de agora... Deixa eu ver, agora já pode vir SS? Pode vir SS agora. Lembrando que eu libero o plano 2. Pra quem não sabe, o plano 2, ó. Eu posso colocar aqui pra me fazer um atributo PvE. Pra me passar fase, matar boss. E aqui eu posso colocar um atributo PvP. Beleza? Pra me ficar aí no PvP, arena, essas coisas, ok? Galerinha, o vídeo não fica muito grande. E tá muito embaçado essa câmera. Acho que é a película que tá zoada. Ó lá, ó. É a película, viu? Ó. E tchau. Voltei. Pessoal, eu vou descer para o próximo vídeo aqui. Trazendo pra vocês qual é o melhor atributo pra cada classe que me passaram aqui, ok? E eu vou arrumar essa câmera aqui, porque tá muito zoado. Então, esse foi o vídeo de hoje. Foi pra mostrar mesmo pra vocês o evento que ele voltou. Ó. Já completamos ele aqui uma vez, ó. Completamos duas vezes. Completamos três vezes. Olha, completamos três vezes já. Qual é o nosso rank? Rank 90. Gastamos 79 mil. Mas ainda nos resta... 325 mil. Já me deu mais artefato. Tava com 92 mil. Fui pra 122 mil. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Já vou gravar o próximo vídeo. Então já fica esperto. Você que tá assistindo esse vídeo aqui, o próximo vídeo já tá pronto, ok? Tamo junto. Um beijo. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.